A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, tudo bem? Aqui não é hello, aqui é Guten Morgen, porque aqui se fala alemão Parece que contaram a minha história e agora a gente entrou dentro da história, né? É verdade. A gente já olhou muito a fotografia disso ali É quando Goethe esteve aqui ele disse que esta cachoeira aqui parecia o rabo a cauda de um cavalo do apocalipse Vamos sair Você apaga a gente? Vou Estamos andando agora por Lauterbrunnen Vamos ver a cauda de cavalo, quer ver? Ali vai o Rubens, olha, e a cauda de cavalo está aqui bem pertinho já Aqui, olha, que coisa fantástica Aqui, olha, que coisa fantástica Vai deixar o close bem naquele local de saiada Enquanto isso, olha, as cascatas se sustentem por todos por todos de paredão E nós continuamos passeando por este caminho aqui O Rubens está tomando água numa fonte de água potável, naturalmente? A primeira vaca da viagem A primeira vaca da viagem A primeira vaca é aqui Vem outra Vem outra Vem outra? Aham Eu sempre disse que queria andar num canto de flores, olha aí Maravilha Flores mais flores, né? Lá, lá, lá Lá, lá. Lá, 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 lá. A gente se sente assim, como o Mágico do Os, né? Estas são outras cascatas Elas sucedem nesses paredões E este que o Rubem está olhando aqui, olha É um dos rios É um dos rios formados pelas águas das geleiras A água é branca, é interessante essa coisa Trimmelbachfall Três minutos daqui, agora a cena muda O elevador E cai água Está subindo a montanha Pegando ao alto da montanha Saindo daqui do elevador Obrigado Obrigado Fantástico A montanha balança A montanha balança A pintura Está subindo A montanha balança A montanha balança A montanha balança Até subindo Já subindo Viva o sol, né, Rubens? Está tudo molhado. Mostra como estou a ver. Estou todo molhado. Pega aqui, olha. Não. Não. Chuva dentro da montanha. Tremia. Está uma violência das águas. Está ok. Estou todo molhado.